Uma mensagem para o supermercadista, porque hoje aqui nós estamos numa convenção, numa feira de grandes negócios, de tecnologia, de conhecimento, de know-how e principalmente de conexão do setor da indústria, porque é a casa da indústria, que é o fornecedor de supermercadistas e de grandes marcas e grandes produtos. É isso aí, presidente? Sem dúvida. A 40ª edição de um evento tão importante consolida o trabalho que faz de reunir aqui expertise, conhecimento, melhora da produtividade desse setor importante, que faz uma entrega perfeita com o cliente. Os três ramos da cadeia produtiva, que é o agro, que é muito importante, levanta o nosso PIB hoje, a indústria que precisa existir para transformar os produtos e deixá-los na mão de quem vai vendê-los. E o setor terciário, que é esse do comércio varejista de diânsito, que faz uma entrega muito boa, que faz o fim da cadeia produtiva, aponta lá, entregando com expertise e com qualidade os produtos de toda a cadeia produtiva. Nós, especialmente, estamos aqui para dizer quanto é importante a relação do Rio Grande do Sul, da FEComércio, da Federação dos Sindicatos Empresariais do Setor Varejista de Gêneros, porque a gente tem aqui o entendimento de que a negociação coletiva que fazemos é importante para melhorar essa relação empresa-trabalhador. E é isso que eu venho aqui fazer, dar um abraço no longo, cumprimentá-lo por mais uma vez esse grande evento, mas está disponível aqui para ouvir o que vão falar também. Presidente, podemos dizer que é um setor que é um grande exemplo, um grande modelo, um grande paradigma, que é um setor que se transforma permanentemente e se reinventa em minutos, em segundos, não é isso? Sem dúvida, como falei, ele tem a qualidade, a capacidade de conseguir entregar no mais longínquo ponto os produtos que os outros setores da cadeia produtiva geram. E é um setor que ganha na vírgula, que ganha no detalhe, porque é um setor extremamente competitivo e também uma economia muito austera que nós estamos passando. Sem dúvida, a gente tem uma grande incerteza com as condições do rumo do Brasil, há muita incerteza, não há dúvida, por conta de, não há uma definição certa de política pública do governo federal, o que nos deixa todos muito ansiosos e há esse certo paradão nacional. Mas não vamos existir, o Brasil é maior que tudo isso, governos passam, a economia fica, as entidades ficam, e sempre cada um na sua missão de bem representar o setor. E é um país que é para uma notícia boa e três sustos. Como é que é? E é um país onde a gente vive que é uma notícia boa ou mais ou menos para três sustos. Ah, verdade. A gente dá três passos, dois passos para frente e três passos para trás cada vez que a gente muda de governante. É uma lástima isso. Mas, enfim, tem escolhas, o povo escolheu, é a democracia, nós temos que trabalhar com isso. Não desistimos, não damos como perdido, porque, afinal, os poderes existem, embora haja um certo desequilíbrio, vou aqui me arriscar dizer, está lá na condição que elas deveriam ser equivalentes e harmônicos. Não são tão harmônicos como a gente gostaria que fosse e não tão equivalentes. Então, a gente tem que, de fato, pensar um pouco nesse momento que estamos vivendo. Há que chamar a atenção para esse episódio, que para todos está a olhos vistos que algo não está bem acontecendo no país. Mas, enfim, sempre vamos conseguir vencer isso. Presidente, para encerrar, é um país que o planejamento é do imprevisto e não do previsto, né? É muito louco esse nosso país. É lamentável. Não tem planejamento nenhum. Não tem. A imprevisibilidade é a tônica, né? Sem dúvida. Mas, vamos lá. Para isso, a gente tem planejamento, para isso, a gente tem estrutura, para isso, a gente tem expertise para vencer mesmo com essa dificuldade. Obrigado, presidente.